Fala galera, nós somos do All My Jam e a gente está aqui na Rolling Stone para poder contar um pouco da nossa história 27 anos de carreira, um DVD que a gente vai gravar agora, muito legal, acústico E contar um pouquinho das nossas mensagens, do que a gente tem para passar e o que a gente ainda espera para o futuro da banda Então, essa entrevista nesse canal maravilhoso aí, você não pode perder, tamo junto, All My Jam e Rolling Stone Já faz um tempo que esse DVD acústico está no nosso radar, pelo tempo de banda que a gente já tem A gente talvez até já deveria ter feito um produto acústico, que é pegar nossas músicas, fazer uma releitura mais intimista e etc Mas acabou que o primeiro DVD que a gente gravou foi totalmente plugado em Brasília, que se chama Ao Vivo no Lago Paranoá A gente adiou um pouquinho esse projeto do acústico e agora, nessa retomada da banda, a gente achou que poderia ser o melhor momento Porque o acústico é realmente um DVD de celebração, né? A gente lembra muito dos acústicos antigos, que era a hora que os artistas faziam um ponto alto ali na carreira Vários acústicos que a gente se inspirou, como o do Gilberto Gil, do Capital Inicial, do Titãs Acústicos clássicos, emblemáticos, né? Então, é um projeto que o brasileiro adora, o público brasileiro gosta, consome muito bem, né? Então, a gente falou, acho que agora é o momento que a gente está nessa retomada, né? E sentindo que a banda também está com um respeito muito grande do mercado musical Não só do reggae, mas de todo o mercado musical, por tudo que a gente vem construindo ao longo desses anos A gente achou que era um momento legal de fazer essa celebração E aí, resolvemos começar a chamar as pessoas que estão ao nosso redor, que são nossos amigos Que fazem parte do nosso contexto musical E aí, começamos chamando o pessoal do Chimarrutz, do Mascavo, Fábio Brasa Aí, começamos o pessoal do Maneva, que são grandes amigos, grandes irmãos Roberta Campos Então, começamos a convidar essas pessoas E quando a gente viu, a lista já estava gigante Com grandes nomes, né? Vitor Klee, grandes nomes da música brasileira De uma diversidade muito legal, né? Porque você tem o Adão Negro, que é uma banda de reggae da Bahia Super respeitada, né? Um ícone baiano da música de raiz Do reggae de raiz E você tem o Vitor Klee, que é um ícone do pop brasileiro Super jovem, né? E que é um admirador da música do Alma Jane, né? Eu lembro que eu conheci o Vitor Klee na casa do Armandinho Quando ele tinha 16 anos Ele nem imaginava o sucesso Eu acho que ele faria E estava lá com a gente A gente estava gravando um álbum Eu, o Armandinho e o Macucus E aí, ele apareceu lá e ficou lá feliz da vida Porque era fã do Alma Jane Então, tem todo esse contexto, assim, de unir gerações Unir pessoas de todos os lugares do Brasil, assim O Macucus vem do Espírito Santo O Adão Negro vem da Bahia Então, assim, a gente conseguiu fazer essa mescla E a gente está muito feliz com esse resultado aí Tem uma música que chama Estrela Que é uma música que a gente acredita muito Que ela vai andar bastante E logo mais aí vai estar tocando nas hades aí Eu tenho certeza Eu acho que a galera vai gostar Porque é uma música que... Assim, é forte Eu acho ela forte Olha, eu acho que se fosse pra não... Não pode faltar mesmo Acho que é Amar Novamente Que é um grande clássico do Alma Jane aí Que a galera conhece E nessa roupagem nova aí Ela está bem especial Cara, eu como sou o principal compositor da banda Eu tenho carinho por inúmeras É muito difícil, né? Mas assim, Estrela é uma música nova É a composição minha com o Guga Fernandes E o Felipe Toca Que é uma música muito bonita Que conta uma história muito bonita O Guga Fernandes tinha acabado de vir Da ultrassonografia do filho dele Ele estava super emocionado Tinha visto o filho dele pela primeira vez Na ultrassonografia Eu tinha acabado de ser pai novamente Eu tenho dois filhos já mais velhos E eu tinha recomeçado Eu estou com um filho de três anos e meio Eu também estava nesse processo Então assim, é uma música Que tem uma letra emocionante E eu acho que a galera vai se identificar muito Os lugares que a gente vem mostrando ela A gente já está tendo esse feedback Esse feedback Mas é o que o Pitty falou Tem muitas coisas das antigas do Alma Jane Minha Voz Amar Novamente João Passos Pela Rua Músicas que já vêm ao longo da nossa carreira Já permeando aí a nossa história Aqui também a gente está muito querendo mostrar essa nova versão para a galera Inclusive Divide também Que é um clássico que a gente já gravou Com a participação do Nat Roots E dessa vez vai ser com a participação do Vitor Klee Tá, vamos lá Essa decisão não foi uma decisão muito fácil A gente estava em Brasília desde 97 Lançamos o nosso primeiro álbum em 2000 E esse álbum independente Ele ganhou um alcance que nem a gente imaginava Foram 33 mil cópias independentes vendidas Sem gravadora naquela época Que não tinha internet Era botar nas lojas em consignação Era no show vender mão na mão Eu lembro que a gente botava em loja de skate Loja de surf Mandava para o Brasil inteiro E a gente chegou a 33 mil cópias Desse álbum Que é o Grito de Liberdade Que é o nosso álbum Que tem vários sucessos do Alma E isso despertou o interesse da gravadora Da EMI na época E a EMI falou com o nosso empresário A gente tinha assinado o contrato com o Pipo Que era empresário também do Charlie Brown Jr Que também estava num momento ótimo E o Pipo falou Olha, a EMI quer assinar com vocês Mas ela quer que vocês se mudem para São Paulo Só que era uma decisão muito difícil Eu era funcionário público federal concursado Já tinha dois filhos Então eu ia ter que abandonar uma vida super estável Para me jogar em São Paulo em 2002 com 28 anos Eu falei, cara, é a chance que eu tenho Vambora, vai dar certo Cheguei para a família Reuni a minha mãe, meu pai Falei, gente, ó Essa oportunidade aqui Eu preciso abraçar É meu sonho Eu preciso ir E seja o que Deus quiser Eles falaram, pô, vambora Tamo com você Vamos apoiar E vamos nessa E viemos para São Paulo Mudamos de Brasília para São Paulo E aí foi aquela coisa, né São Paulo, Brasília A gente já dominava Brasília Os shows que a gente fazia Tudo lotado, né A gente tinha um espaço na mídia enorme Toda vez a galera lembrava Ah, o Almadien Vai ter um programa de TV Chegou aqui em São Paulo A gente era mais um na multidão, cara Tipo, não tinha Não tinha A abertura Tivemos que começar praticamente do zero A vantagem é que, obviamente Tinha uma gravadora por trás Botou a música na rádio Botou o clipe na MTV Etc, etc Que naquela época Eram os veículos que a gente tinha Não tinha internet Como tem hoje, né Então, você ter uma gravadora Era fundamental Para você poder difundir Seu trabalho, né Nacionalmente E foi o que aconteceu, cara A gente veio amadurecendo Não voltei mais para Brasília Já estou aqui em São Paulo Desde 2002, né A banda sofreu algumas mudanças naturais Ao longo desse processo Mas sempre continuei aqui Porque São Paulo é uma cidade Que onde a gente consegue Abranger mais Tudo que acontece no meio musical Acho que até um pouco mais que o Rio Porque a gente Os veículos maiores estão aqui Os grandes artistas estão aqui Então, assim As grandes casas de show Então, a gente veio Ficou e não pensou mais em voltar Apesar de ter um carinho gigantesco Por Brasília E uma gratidão enorme Nossa cidade natal Mas eu acho que é isso A gente tem esse carinho enorme Por São Paulo E devia para nós E para todos que nos apoiaram aqui Gravar um DVD aqui na cidade Eu acho que na verdade A verdade da banda continua A verdade nas letras A verdade na mensagem que a gente quer passar Na missão que a gente sabe que a gente tem De poder continuar fazendo músicas Com boas mensagens Com boas letras Com bons arranjos Com bons músicos Com boas gravações Entregar sempre para o público É um produto de muita qualidade Uma coisa que às vezes Não é a coisa da modinha Mas é a coisa que a gente sabe Que a galera vai ouvir Vai sentir a verdade do que a gente faz E vai abraçar isso E vai manter isso a longo prazo Que sempre foi o nosso sonho Não foi fazer sucesso Foi fazer carreira Foi fazer uma história Foi construir uma história Na vida das pessoas E é isso que a gente vem fazendo As pessoas A gente já está na segunda Indo para a terceira geração Pais que ensinaram filhos Que já está começando a nascer Os netinhos que estão começando A ouvir e curtir Então a gente está muito feliz Porque a gente está conseguindo Fazer essa Construir essa estrada Que está se perpetuando aí Atravessando gerações Então acho que o diálogo Da banda de 97 Com a banda de 2024 É através disso aí Essa verdade Claro, hoje a gente Dá uma roupagem mais moderna Nas músicas A gente traz para o universo Nas letras Nos arranjos Nos produtores musicais Na forma de se vestir Na forma de falar Etc Tudo isso a gente vai se atualizando Porque é necessário Para você se manter de pé No mercado Mas a essência da banda Continua Graças a Deus A gente continua mesmo O brasileiro Ele gosta muito do reggae Se você for ver Até outros gêneros O rock O pop Você vê a Anitta Você vê o Charlie Brown Você vê a Isa Você vê o Jorge Mateus Mateus e Cauã Todo mundo grava reggae Então assim O reggae Ele está no DNA do brasileiro Ele entrou aqui E ficou As pessoas se identificaram Muito com a sonoridade do reggae Mas o mercado do reggae Ele teve seus altos e baixos A gente teve um boom do reggae Naquela época que a gente Veio para São Paulo Onde tinha Nat Rutz Onde tinha Armandinho Onde tinha do Ribeiro Onde tinha Almadjen Onde tinha Cidade Negra Onde tinha Tribo de Jai E etc E aí a gente teve Um ótimo momento ali Mas talvez por uma falta De maturidade do mercado De um modo geral Seja das bandas Dos empresários Dos contratantes Vieram outros gêneros Outros estilos E passaram por cima Essa é a realidade E o reggae foi entendendo Que precisava se reorganizar Na parte business da coisa Não só da parte musical também Que a gente vem se reciclando Mas principalmente O business Entender como é que funcionam As coisas Entender como é que se joga O jogo do mercado Para poder entrar também Na brincadeira Para poder estar junto ali Com o sertanejo Estar junto com o pagode Estar junto ali com o rock E etc, etc Então eu acho que O mais legal do mercado Do reggae hoje É que eu sinto a maturidade Das pessoas que estão No mercado do reggae hoje Hoje a gente vê A galera da nova geração Július Mazarim, por exemplo Que é um cara que está fazendo Um trabalho sensacional Entrando em várias playlists O pessoal do Maneva Que começou Bastante depois da gente Mas já tem um público Sensacional no Brasil inteiro Uma banda super profissional Que trabalha de uma maneira Super profissional Não só no palco Mas nos bastidores E vários outros artistas Do reggae Que vem se consolidando No nosso cenário Cidade Verde Mato Seco A galera do Mais Pop Como o Mascavo Que é uma banda Que vem se reciclando Chimarruts Então assim Tem muita gente Boa no mercado E agora eu acho Que o mais legal É que a gente vai conseguir Trazer o profissionalismo Necessário Para agora O reggae Na hora que realmente Essa onda do reggae voltar Está todo mundo mais maduro Para poder colher Essa plantação toda Que a gente veio fazer Eu acho que o reggae Ele conversa muito bem No Brasil Justamente pelo fato De ter essa conexão Com a cultura afro E também De conversar bem Com outros estilos Como o forró E no nosso caso também Tipo a gente O nosso reggae Ele tem bastante influência De música brasileira De MPB O Mira tem Bastante influência De João Bosco De Javan Na forma de compor De ele As harmonias São um pouco mais Mais trabalhadas Então assim Eu acho que o reggae Aqui no Brasil Ele acabou se Mesclando Com essa Diversidade cultural E se transformou Num reggae Com características brasileiras Sabe Que tem um pouco Da Jamaica também Mas ele teve Uma metamorfose Eu costumo dizer E transformou A gente criou Um reggae brasileiro Que é característico nosso Olha eu acho Que essa mistura Assim é sensacional Eu como match Nós somos de Campo Grande Mato Grosso do Sul Que é uma outra Ali tem fronteira Com o Paraguai Bolívia Então por exemplo Eu vim da música Ternária Polca Guarânia Chamamé Valsa Então assim Tipo Foram as coisas Que eu aprendi Então assim O Almadien Eu conheci o Almadien Na época em 2003 2004 ali Que eles lançaram Eu assistia na MTV Vários clipes ali Passava e tal Então aquilo já me despertou Uma coisa que eu senti Que tinha uma onda Diferente no Almadien ali Eu gostava das outras Bandas de reggae Já faziam parte Da minha playlist Na época não era nem playlist Mas já tinha essa onda E depois que eu entrei Já faziam 11 anos Que eu estou no Almadien Eu posso participar disso De perto Trazer essas influências Também de outros ritmos Nesse DVD Tem porra Tem chachado Tem valsa Tem assim Não nas músicas todas Mas sempre a gente Está trazendo um elemento Outro novo Mas eu acho uma coisa Importante também No reggae que eu vejo Hoje em dia Que eu não vi antigamente Claro Vieram Depois do Almadien Tudo vieram Mato Seco Cidade Verde Mas eu acho que ficou um tempo Sem uma renovação Eu acho que hoje Está tendo essa renovação Não só o Júli Como ele comentou Também Da Healer Da Manu Testa Da Kayak Por exemplo A gente vai fazendo DVD Só um adentro aí Antes do DVD Vai ter uma abertura Com 10 artistas Da nova geração Do reggae Cantando uma música lá Então assim A galera também Vai ter oportunidade De conhecer outras pessoas Que às vezes não estavam Tanto na mídia E vai ter uma boa oportunidade Então conhecer outros ritmos Também Outras influências Que a galera Está trazendo para o reggae E vai ter uma boa oportunidade E vai ter uma boa oportunidade E vai ter uma boa oportunidade